Olá servidores municipais, estamos aqui no cruzamento das principais avenidas de Piracicaba entre a Avenida Doutor Paulo de Moraes, a Avenida Capitão Antônio Correia Barbosa, Jaime Pereira e a Presidente Kennedy, para anunciar neste outdoor que estão abertas inscrições e chapas que irão concorrer à eleição do Sindicato dos Municipais de Piracicaba e região. É isso mesmo, os associados interessados em participar desta eleição para o mandato de 2025 a 2030 devem se inscrever até o dia 10 de maio, na sede do Sindicato, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Não se esqueça, o Sindicato dos Municipais é o único representante legal dos servidores municipais de Piracicaba e região. Canal Sol, a WebTV de Piracicaba e região.